Oi gente, tudo bem? Antes da nossa receita de hoje eu quero falar com vocês sobre o paladar. Bom, o paladar é formado desde que a gente está na barriga da nossa mãe. Quando a gente nasce, o que a mãe consome interfere no nosso paladar também pela amamentação. Além disso, na introdução alimentar e na nossa infância, tudo que nós comemos constrói o nosso paladar. A língua que é responsável para a gente sentir o sabor dos alimentos e também a textura. Nela se encontra botões sensoriais, botões gustativos, que antigamente era chamada também de papilos gustativos, que são responsáveis para a gente sentir esse sabor dos alimentos. Bom, antigamente a gente aprendia que cada parte da nossa língua era responsável por um sabor, sendo ele amargo, azedo, doce ou salgado. Hoje em dia a gente já sabe que esses botões gustativos, eles têm sensores que fazem com que a língua toda sinta esses sabores. Por isso, que além do doce, do salgado, do amargo e do azedo, nós também temos um outro sabor, que é o umami, que é uma expressão japonesa para falar algo que é muito saboroso, muito delicioso. Bom, exemplos de alimentos doce, vocês já sabem. Aquela bala, gelatina, as frutas, salgados, também uma preparação caseira, o arroz, salgadinho de festa, o amargo, o giló, o almeirão e o azedo, que ganha disparado, o limão. Bom, a nossa receita de hoje é uma panqueca doce. Só que essa panqueca é um pouquinho diferente. Não leva farinha de trigo, não leva leite condensado e não leva leite. Ela é feita com farinha de aveia, que a gente já sabe os benefícios da farinha de aveia, da aveia. Além disso, para rechear, eu utilizei pasta de amendoim integral e também utilizei banana. O recheio fica ao seu critério, porém, sempre dê preferências às frutas, aquele sabor que confere aquele saborzinho doce. Então, vamos lá para a receita? Esses são os ingredientes da nossa receita. Duas colheres de sopa de farinha de aveia, um ovo, uma colher de sopa de chocolate em pó 70% de preferência, ou o cacau, uma colher de chá de fermento em pó e 50 ml de água. Agora eu vou colocar todos os ingredientes em um recipiente para mexer bem e a massa ficar homogênea. E assim é a nossa panqueca, como ela fica cozida. Eu vou colocá-la num prato, eu vou virar colocando num prato. E agora eu vou cortar e vou rechear com o recheio da minha preferência. É óbvio que a gente sempre tem que dar preferência a recheio de fruta. Por isso que a minha vai ser com pasta de amendoim integral, que não leva açúcar, com banana. Daqui a pouco eu venho mostrar o resultado final. E esse é o resultado final da nossa panqueca doce, recheada com banana e pasta de amendoim. Eu fiz uma caldinha por cima, usando o chocolate 70% com duas colheres, com 50 ml de água, só para ficar mais molhadinho e ó, saudável e uma delícia. Espero que tenham gostado. Agora eu vou lá experimentar. E aí, curtiram a receita? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. E ó, eu comi tudo. Ficou uma delícia e bem docinha. Tchau!